Dois homens invadiram a padaria à noite. Armados renderam funcionários e clientes. Roubaram relógios, celulares e 100 reais do caixa. Eles estavam de saída quando um deles resolveu levar um passarinho de estimação do proprietário. O homem correu atrás da dupla, tentou impedir e foi atingido por dois tiros. Aqui é zero de policiamento. Aqui a Itajuba está abandonada. Tanto que eu vou vender a padaria. Eu não quero mais saber. Eu tenho 19 funcionários. Vai ficar 19 funcionários sem emprego. Por quê? Porque tu não tem segurança. Um disparo atingiu o pulmão do proprietário e o outro atravessou a mão dele e veio parar nesta cerca de concreto. Ele foi socorrido por um amigo e levado para um hospital em Itajaí. A vítima já está fora de perigo. Os bandidos fugiram em uma moto preta sem placas. Criminosos com as mesmas características assaltaram uma lanchonete na segunda-feira e um supermercado no final de semana.